Sai daqui, olha o chacoalho! O que que é isso aí? Isso é uma tábua, né? E vamos descer para mais uma aventura! Uma pescaria no rio Tubarão, minha gente! Eu e Naná do show hoje! Estou até de jaqueta! Não, eu vou entrar nessa maçaroca de manga! É galera, está de jaqueta! Tenho medo! Olha que lugarzão! Aqui é o rio Tubarão! Famoso rio Tubarão! E eu e Naná do vamos fazer uma pescaria nessa tarde! Show de bola! Show de bola! Galera, nós queremos só agradecer vocês que estão com nós no JBR Pescarias! Vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos! Um abraço para todos! E que Deus abençoe a vida de todos! E vamos pescar, minha gente! Vamos pescar que dizem que aí tem peixe muito grande! E faz dia que nós temos vontade de pegar uns grandão, galera! Uh! Oh! Não é uma coisa que jogar na boca, hein! Olha aí! Olha aí, ó! Já pegou! Jogou na boca, Naná da! Olha aí, cara! Não deu tempo! Nossa! Só iria, pessoal! É! Como é que pode? Vamos levar isso aí! Bota no balde com água, né! Dependendo, no final, se nós pegar as brutas, daí nós só temos as menores, né! Vamos fazer isso aí, né! Vamos pescar que aqui tem peixe, hein! Será, Chacoai! Levou, hein! É grande, hein! Uh! Perdeu! Tem piava aqui! Tem muita sarda aqui, ó, Chacoai! Nossa! Olha aí! O que que é isso aí? Isso é uma taba, né! Nossa! Que tabananado! O que é isso aqui, rapaz? Rapaz! Olha aí! Levanta esse bicho aí, Naná! Nossa! Olha aí! Olha aí! Que carazão, cara! Eu vou mais perto! Espera um minutinho! Nossa! Olha aí o tamanho desse cara! Não de se assustar, hein! Eu pensei que era uma tilapona também! Tu não pensou? Onde é que veio esse bicho aí? É Rio Tubarão, né, cara! É lá da Paraíba! É do Rio Tubarão, minha gente! Olha aqui, cara! Não dá nem de abraçar, cara! Não! Não dá nem de abraçar, cara! Oi! Ô! Eu tinha visto o cará grande, cara! Isso aí vão sortar, né? Vão sortar? Vão no guarde! O outro! Ô! Nanado! Nossa! Dois, cara! O que que é isso, nanado? Será que era o casal que encostou ali? Que casal? Isso aqui é de ainhacho, cara! Esse nanado não tem mais jeito! Nossa! Olha aí, cara! Outro carazão, cara! Tanto de helicóptero como de lado! Nossa! Nossa! Ah! Vou ter que jogar um zon na água! Não! Não vem, não! Pra te ver se eu não faço limpa! Olha! Olha! Quer pegar tudo, galera! Vira! Ô! O que que é isso aí, nanado? É isso! Hã? Nossa! Outra taba, cara! Ô! Nanado, hein! O que que é isso, nanado? Hoje tem o dinheiro aí, nanado! É só taba, rapaz! Três taba mesmo, hein! Esses são taba, né? Esse aqui não é tabinha! É! Isso é taba! Filho do caralho! O pote de Chico Bento, cara! Nossa! Olha aí! Que caralho! Ah! Ô! Jeitinho! Olha aí, galera! Estamos aqui no rio Tubarão! Um amigo do Nanado disse que estava dando peixe aqui! E nós íamos aqui! Aqui é na nossa cidade! Pertinho da nossa casa! Cinco quilômetros dá, né, nanado? E é só taba! E é só taba! E é só taba! Eu, por enquanto, estou só cuidando do Nanado! Daqui a pouco, vou jogar um zão na água, galera! É! Hehehe! Ficou novamente lá em cima! Olha aí! Olha aí! O que é isso aqui? Um badezinho! Olha os igazinhos lá! Olha aí! Bigodaço! Fazia dia que nós não vi o bigodaço no fundo, Nanado! Olha o bigode, galera! No fundo! Olha o bigode, galera! Vem até reinhando! Olha! Apareceu o bigode, galera! Olha! Olha o bigode! Até chega na outra ilha, tá! Olha lá! Olha o bigode! Olha lá! Vai pro bairro, deixa eu botar um tabundinho aí, não vai botar no bigode, deixa eu botar o bigode no bairro aí. Olha aí, olha aí, isso aí já é uma tabinha, olha ali a tabinha, acho que a traíra pegou, arrancou. Vamos com a cola dele cara, olha aí. Que foda, pô, não tem tampar ali cara. É, vai pro balde. Não, pô, nanado. Se quiser peixe vai comer peixão. Nanado foi lá embaixo lá, tá naquele lajeado lá, e eu vou dar um pulinho mais em cima aqui. Tem um lugarzinho bem legal. Ah, tá erotinha galera, apareceu. Nanado pegou lá na chegada, já fazia uns tempinho que elas não apareceram. Não é uma bruta né, é uma traíraça. Já dá pra passar legal no dente. Uh! Dá pra passar legal no dente. Olha aí ó, viu filho? Traíraco que pegou aí ó. Hã? É, tá aí uma baita hein. Vai pra lá. Olha aí. Uma tabinha. Olha aí cara. Uaaaa! É, tem um velho que foi que eu perdi esse cara aqui. Pela barriga, cara. Pela pistela. Olha esse aí, olha. Esse aí merece um tremor. Não sei o que é isso cara. Um forço. Equipamento quase pronto, Nanado. Quase pronto. O peixinho está no balde, lugar lindo, Rio Tubarão, 5 quilômetros da nossa cidade, mas aqui nós ainda temos no município de Orléans, né Nanado? E a pescaria foi muito boa, hoje o Nanado chegou aqui, só jogou anzol na água, já pegou uma traíra e já veio outra tábua e a pescaria foi demais. Nanado chegou até lá embaixo, eu fui até mais em cima ali e nós vamos mostrar o peixe. E é já, só esperar o homem terminar de amarrar o molinete. Nanado foi campeão. Mas qual é o dia que nós foi campeão? Aí gozando de mim, galera. Ó, a trairona que ele pegou, essa daí nós pegamos de longe a filmagem. Bigodaço veio hoje, taba de cará, traíra bonita. Vou botar elas no chão aí pra vocês verem. A pescaria de hoje foi show, minha gente. Bigodaço, trairona aí, ó. Tá viva ainda, ó. E taba de cará. Então vamos na nada. Fui. Show. Até a próxima. Até a próxima. Abraço, galera. Abraço, galera. É isso aí. Tinha. 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 Tinha.